E aí galera Hoje to aqui pra falar de uma coisa que ta acontecendo comigo nesse exato momento Que é um cachorro filha da mãe latindo Então nesse exato momento ta acontecendo comigo que eu to sem internet cara Eu ia postar um video do Eu ia postar um video do moletando que eu fiz Eu ia postar um video do moletando que eu fiz e de repente eu vou olhar Hoje cedo no computador A merda da internet cai mano Aí eu paro e penso Pô Deve ter caído Caído né Não sei pra alguma coisa Aí eu falei Aí eu pensei Manutenção Porra Os cara tem segunda Tem terça Tem quarta Tem quinta Tem sexta Tem sábado de manhã E os cara vai fazer manutenção de domingo Vem quando todo mundo ta em casa De segunda que só fica com casa a noite Ou seja da pra você fazer manutenção de manhã Terço quarto e quinta sexta também dá pra fazer manutenção de manhã Tarde a noite Tem gente em casa Pô Pra que que vai me fazer domingo mano Pra que Aí eu paro pra pensar também Quando eu fico sem internet não dá pra fazer nada Por exemplo Mexer no whatsapp Aqui em casa tem wi-fi Mas se eu fico sem internet eu fico sem wi-fi Então como é que eu vou falar pra alguma pessoa ser lá do outro lado da cidade Porque hoje em dia todo mundo num 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 não dá fica ponto mano cada internet bando pô e hoje em dia se interessa em sobrevive pra nada né ao preparar mais nas situações do dia a dia ou situações que a obra só se contar com internet por exemplo uma pessoa falar de boa viaja ali a beijo ela percebe que ela não conhece o local que ele está e ela está com o gps é do lado de pescar a internet com meio difícil né me perto do celular no caso que ele parece satélite fã no celular fã no celular pô fica perdida cara pode que ela vai aí o primeiro lugar que ela acha ela vai lá pode ser assaltada lá e outro exemplo você pode estar fora de casa aí você por exemplo que se alguma coisa ligada desligada ou que você precisa de algum de alguma pessoa leva uma coisa pra você e você fala pô mano pedir né vou pegar o celular e vou pedir a hora que você vai olhar lá sem internet nesse caso internet de rede móveis né que é sem internet ou seja hoje nem sobrevive sem internet internet é um fator previnei um fator principal de todos tanto que hoje em dia se poste até tv até que tem tv que usam internet tv que sei lá se quer ver netflix também netflix para nós é difícil ó top de linha vou assinar mês que vem a internet é uma coisa essencial na vida das pessoas você tem internet aí claro que tem essa não estaria assistindo o seu internet com coisas boas por exemplo se você tem uma conta no youtube se inscreve no meu canal aí a melhor coisa que você pode fazer então é isso aí galera foi só pra falar um pouquinho aqui não sei se teve sentido ou se não teve o que importa que eu falei eu tava com vontade de falar isso que eu tô sem internet agora nesse dado momento se você tiver gostado do vídeo deixa o like aí se inscreva no canal se não for inscrito é isso aí palio polini vai네 e aí tocha sabe agora assistir aí Giquinhas